Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Ricardo Tilly, o diretor Fernando Mosna, a diretora Agnes, cumprimento também o procurador Luiz Eduardo, procuradora-geral da ANEL, o secretário-geral da ANEL também, Carlos Eduardo, e informo que o diretor Sandoval, o diretor-geral Sandoval Feitosa, está em missão oficial representando a ANEL e não participará desta reunião. Nós temos quórum de quatro diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Eu declaro, assim, aberta a nona reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL. A nona reunião pública de 2023. Eu comunico também que hoje, terça-feira, 28 de março, encerra-se o prazo de contribuição à tomada de subsídios número 29, que tem como objetivo obter subsídios para avaliar ações visando aumentar a satisfação do consumidor em relação à prestação do serviço público de distribuição. Na quarta-feira, amanhã, dia 29 de março, a ANEL sediará o primeiro seminário de planejamento estratégico para a gestão da diversidade, equidade e inclusão do Ministério de Minas e Energia e entidades vinculadas. O evento, que começa às 9 horas, terá a presença da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e de autoridades do setor eletroenergético e mineral para debater boas práticas de incentivo à liderança feminina. Serão lançados, na ocasião, o estudo recorte de gênero no Programa de Energia do Futuro, da Secretaria de Planejamento e Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, e a Cartilha de Gênero e Energia, com debates sobre educação, inclusão e oportunidades no setor. O seminário faz parte das iniciativas relacionadas ao mês das mulheres e a campanha Liderança Mais Inclusiva, promovida pelo Comitê Permanente para Questões de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério de Minas e Energia. Na sexta-feira, dia 31 de março, encerra-se o prazo de contribuição à consulta pública nº 5, de 2023, cujo objetivo é obter subsídios para aprimorar a proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da Energiza Distribuição Rondônia, com a prorrogação do ano limite de universalização rural de 2022 para 2024, conforme solicitado pela empresa. Também quero passar aqui alguns informes sobre a agenda da ANEL ao longo da última semana. E entre os dias 20 e 22 de março, a ANEL participou da reunião de autos oficiais do Clean Energy Ministerial e da Mission Innovation. A reunião foi promovida pelo Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Itamaraty, recebendo delegações de mais de 25 países. O evento é uma preparação para a 14ª reunião ministerial desse Clean Energy Ministerial e a 8ª reunião ministerial do Mission Innovation, que ocorrerão em Goa, na Índia, em julho de 2023. Na terça-feira, dia 21 de março, a ANEL e a Agência Internacional de Energia se reuniram para conversar sobre cooperação em eficiência energética e digitalização. Na ocasião, foram tratados os benefícios da eficiência energética e os principais motivos para a abordagem do tema COVID-19, custo de vida, mudança de clima, necessidades de habilidades e carreiras necessárias à transição energética. Na quarta-feira, 22 de março, a ANEL participou do webinar Energia no Centro do Debate Econômico, que funcionou como o segundo warm-up para o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, a ser realizado nos dias 13 e 14 de abril. Warm-up significa aquecimento, é uma espécie de aquecimento para esse encontro. Também na quarta-feira, dia 22 de março, a ANEL participou da cerimônia de inauguração do Complexo de Geração Associada de Energia Renovável em Santa Luzia, na Paraíba. O projeto é da empresa Neo Energia, combina geração eólica e solar e será capaz de evitar a emissão de mais de 100 mil toneladas de CO2 por ano. Cabe destacar também que a combinação de fontes é resultado da regulamentação de usinas híbridas e associadas, aprovada pela ANEL em novembro de 2022. Ainda na quarta-feira, dia 22 de março, a ANEL participou do workshop de monitoramento do impacto da regulação no âmbito do projeto Sistemas de Energia do Futuro 3, a terceira edição desse workshop. O evento foi promovido pela Agência de Cooperação Alemã, a GIZ, e o objetivo do encontro foi alinhar as atividades que a GIZ promove atualmente em parceria com a ANEL e construir as estratégias para alcançar todos os indicadores do projeto até o fim de 2024. Entre os dias 22 e 23 de março, a ANEL recebeu a visita institucional da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, a ARCEP, para tratar da descentralização de parte das atividades da ANEL no ano de 2023, com o Estado do Rio Grande do Norte. Na quinta-feira, 23 de março, a ANEL participou da inauguração do primeiro sistema de armazenamento de energia em baterias em larga escala do Sistema de Transmissão Brasileiro, no município de Registro, no Estado de São Paulo, e o sistema foi planejado para atuar como reforço à rede elétrica em horário de picos de consumo do litoral sul paulista, beneficiando cerca de 2 milhões de consumidores. Esses seriam os informes que eu teria, e indago ao diretor Ricardo Tille, ao diretor Fernando Mosner e à diretora Agnes se teriam algo a informar. Não havendo, eu passo à deliberação da ata da 8ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022, que foi realizada no dia 21 de março de 2023. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Aprovada a ata da 8ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2023. Solicito ao secretário Carlos Eduardo que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores, que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. Também a doutora Agnes, que nos assiste por videoconferência. A pauta desta 9ª Reunião Público Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 23 de março, contendo exatamente 36 itens. Os itens 4 a 36 correspondem aos itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. foram retirados de pauta os itens 12, 15, 17 e 25. Há apenas um pedido de sustentação oral para o item 7, que fica destacado do bloco. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em sequência, passa-se a deliberação dos itens 3, 7, 1 e 2. É o que você tinha a abordar, senhor presidente. Obrigado, Carlos Eduardo. Eu submeto aos diretores e à diretora Agnes os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens do bloco. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco e declaro, portanto, que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da nona reunião público-ordinária da diretoria de 2023, a reunião que está sendo realizada hoje. Solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que apregou o primeiro item para julgamento. O item 3, processos 48.500.000.394. 2022, dígito 13. 48.500.000.395. 2022, dígito 50. E 48.500.000.424.2022.83. Assunto. Pedidos de reconsideração interposto pelas empresas CPFL e transmissão de energia SUL II, limitada, Matrinxan, transmissora de energia SA, MGE, transmissão SA, RT11-E3, energia SA, RT11-E2, energia SA, Argo, energia, empreendimentos e participação SA, interligação elétrica SUL SA, interligação elétrica, Serra do Japi SA, Transmissora, serra da Mantiqueira SA, SEMIG, geração e transmissão SA, interligação elétrica e verecia SA, Equatorial, transmissão SA, Copel, geração e transmissão SA, Centrais elétricas do norte do Brasil SA, Eletronorte, Giovanni Sanguinetti, transmissora de energia SA, Energiza Goiás, transmissora de energia 1 SA, Energiza Pará, transmissora de energia 1 SA, Energiza Pará, transmissora de energia 2, Energiza Amazonas, transmissora de energia, todas SA, Energiza Paranaíba, transmissora de energia, Linhas de Macapá, transmissora de energia, Linhas de Xingu, transmissora de energia, Linhas de Taubaté, transmissora de energia, Companhia Hidroelétrica do São Francisco Chesf, Transmissora Sertanejo de Eletricidade SA, Electroredes, Empresa Transmissora Baiana SA, Empresa Transmissora Agressa Potiguar, SA, Empresa Transmissora de Energia do Mato Grosso, Companhia de Geração e Transmissão de Energia do Sul do Brasil, CGT Eletro Sul, Amazônia, Empresa Transmissora de Energia, Empresa Transmissora Capixaba, Transmissora Aliança de Energia, EDP Energias do Brasil, Empresa de Transmissão da Várzea Grande SA, Transnorte Energia SA, Transmissora Caminho do Café SA, Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, CPFL Transmissão, Transmissora Mato Grossense de Energia SA, Companhia Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP, Furnas Centrais Elétricas SA, Transmissora Paraíso de Energia SA, Interligação Elétrica Água PEI SA, Interligação Elétrica Tibagia SA, Interligação Elétrica Pinheiros, Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA, e Empresa Brasileira de Transmissão de Energia SA. Esta última com pedido de medida cautelar, em face da Resolução Homologatória nº 3.067, de 2022, que estabeleceu as receitas anuais permitidas, rápidas, pela disponibilização das instalações, sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia, e que deu outras providências também. diretora, relatora, Agnes Costa. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Cadu, pela leitura. Queria começar confessando que achei difícil redigir esse voto, justamente pela quantidade de transmissoras, e os casos diferentes que a gente tem que analisar nesses recursos. Espero que eu tenha feito um bom trabalho. e, então assim, vou passar a leitura do relatório, por favor, se vocês conseguirem colocar aí. Nos termos da Resolução Homologatória nº 3.067, de 12 de julho de 2022, foram estabelecidas as receitas anuais permitidas das instalações sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia para o período de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, ciclo 22-23. Foram interpostos pedidos de reconsideração em face da Resolução Homologatória nº 3.067, de 22, por 45 concessionárias de transmissão. Na 29ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi sorteado à relatoria do então diretor substituto, já como base de Almeida, e diante do encerramento de seu mandato, só um minuto aqui, de seu mandato, transferido à relatoria do diretor Alessandro Cantarino, de 16... Ai, gente, desculpa. De 16 de junho... De 16 de novembro de 2022. O pedido de medida cautelar interposto pela Empresa Brasileira de Transmissão de Energia, SA, foi conhecido e negado por meio do despacho 3309, de 22 de novembro de 2022. Na 48ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, os processos foram distribuídos para a minha relatoria. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, se manifestou quanto aos argumentos tecidos pela EBTE por meio do parecer 00298, de 2022, PF, ANEL, PGF, AGU, de 4 de novembro de 2022. Por intermédio da nota técnica 44, 2023, SGT, barra ANEL, de 17 de março de 2023, a Superintendência de Gestão Tarifária documentou a análise dos recursos para subsidiar a decisão da diretoria da ANEL. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo, por favor. Senhoras e diretores, bom dia, bom dia, diretora Agnes. A própria diretoria se manifestou no presente caso, por meio do parecer já mencionado, 298, e questão bastante simples, direta, e já está abordada aqui no voto. Então, vou deixar para manifestar se foi o caso no debate. Gente, eu estou enfrentando aqui uma dificuldade com a minha câmera, então, vou passar de verdade para solicitar uma apresentação da SGT, do Wendel, acho que ele está aí. Queria agradecer realmente que o trabalho da SGT, assim, são muitos casos, ele vai fazer uma apresentação, acho que bastante concisa, mas, assim, no fundo, eu sei que é uma equipe muito grande trabalhando para analisar todos esses recursos. Bom dia a todos. Apresentando aqui o resultado da RAP, primeiro nós vamos tratar do resultado originário da Resolução 3067, trazendo aqui só os valores gerais que foram aprovados. Foram 40,3 bilhões de reais em termos de receita e uma parcela de ajuste de menos 284 milhões de reais. Esses foram os valores originalmente aprovados. Antes de chegarmos na parte de recursos, é necessário frisar que o processo de RAP passou já por três retificações. As duas primeiras eram simplesmente protocolares, é porque tinha um valor que já estava aprovado dentro da conta que não constava no anexo, então ele foi disponibilizado. E o segundo, para uma retificação do usuário de um equipamento, que ia ser considerado num processo de distribuidora e que estava com o usuário equivocado. Agora, chama a atenção para a terceira retificação. Esse é um cumprimento, na verdade, de uma decisão judicial em favor da NBTE, que resultou numa parcela de ajuste de quase 271 milhões de reais em favor da transmissora. E vamos tratar depois um pouco mais de comentários sobre esse cumprimento de decisão, porque ele tem um impacto forte sobre o resultado geral do recurso. Então, aqui, trazendo as principais razões que nos levam a alterar o resultado da RAP, primeiro são os recursos que são aprovados em receitas que afetam o reajuste, os processos de RAP de pequeno porte e a receita que é revisada dentro do ciclo. Então, os recursos que são apresentados e providos dentro desses processos, eles alteram o resultado do reajuste. Depois, são correções de erro material, tanto por uma revisão autotutelar da SGT como propriamente indicado pelos agentes. E um outro processo que tem uma significativa alteração no resultado são de regularizações de ativos. Eles correspondem aproximadamente a 11% de todas as retificações. E revisão de cálculo de IPA, eu botei aí a IPA por ação, porque é a maior que é pedido revisão, mas em PAs de forma geral, elas também são expressivas quanto ao resultado. Aproximadamente 45% dos pleitos se referem à revisão de parcela de ajuste. E depois, alguns efeitos de alteração de cadastro de termos de liberação que afetam praticamente todo o processo. Aí, trazendo de forma resumida o resultado geral da análise, foram apresentados 121 pleitos por 45 agentes diferentes. Do total de 45 agentes, 7 tiveram o pleito integralmente acatado, 15 tiveram o pleito parcialmente acatado e 23 tiveram o pleito negado. De forma a detalhar, os 121 pleitos gerais, foram acatados 39 pleitos, acatados parcialmente 13 e negados 69, além de 16 revisões autotutelares procedidas pela SGT. E aqui, os resultados gerais, entre o resultado homologado da RAPE e o resultado geral, agora trazido para apreciação da diretoria. A RAPE, em si, a receita do ciclo, ela variou 0,06% em relação ao que estava originalmente aprovado. Agora, a parcela de ajuste, ela teve uma variação de 105%. E muito dessa variação da parcela de ajuste está relacionada com aquela terceira retificação da RAPE, que é uma decisão judicial a favor da NBTE, fazendo com que a variação total entre receita e parcelas de ajuste do início para a apreciação da RAPE homologada, para o resultado de recursos agora encaminhados, sendo de 0,81%. Desses 0,81%, 0,68% se refere à decisão judicial que a ANEL teve que cumprir na terceira retificação. Ou seja, se fôssemos desconsiderar essa decisão judicial, somente 0,13% estariam sendo encaminhados aqui. E aqui é um comentário nosso da área técnica que nós também levamos para a relatoria, que é um agradecimento, na verdade, que a SGT, como muitas outras áreas da ANEL, tem recebido uma grande demanda de trabalho e o nosso corpo de técnicos, de servidores, muitas vezes fica sobrecarregado com todo o trabalho. Até por isso trazemos tão tardiamente o recurso para a apreciação. Demoramos bastante para subi-lo aqui para a diretoria. E nós agradecemos aqui a todos os servidores das outras áreas, demonstrando aqui a sinergia e a colaboração que todos eles têm para o processo. Praticamente quase metade, eu acho, da área da superintendência de concessão de transportes, aqui eu vou citar só alguns, Augusto Félix, André Meister, José Antônio Macilho, Elman Feitosa, Sanderson Lima, Tatiana Malta e Gabriel Silva. Servidores também da área de regulação, como Benedito Gomes, da área de regulação de mercado, Matheus Ferreira, da área de fiscalização, Eduardo Silva, Humberto Viana e Richard Paixão. E além de agradecer também aos funcionários da equipe de sustentação de TI da ANEL, o Bruno Coelho e Maurício Perecim. E além desses servidores que também nos apoiam muito na condução do processo, agradecer ainda ao Operador Nacional do Sistema e às próprias transmissoras. Obrigado. Obrigada, Wendel. Você, sendo muito humilde, agradeceu à equipe da sua própria área, então eu vou estender os agradecimentos a você, a Aline Moura de Mel Sousa, o Eduardo Serrato, ao Luiz Felipe Bugeta de Oliveira, a André Lúcio Neves, ao Denis Pérez Januzzi e ao superintendente da Via Antunes Lima. Realmente é um trabalho de equipe, eu acho muito positivo, inclusive, essa forma de trabalhar envolvendo diversas áreas, o que permite um olhar bastante transversal sobre as questões. Então, eu acho que a gente pode passar a leitura do dispositivo. É isso? Sim, Agnes, você, como teve a apresentação técnica, eu estou entendendo que você vai dispensar a leitura da fundamentação. Isso, exatamente. Bem, diante do exposto, considerando que consta do processo número 48, ai gente, 5, não sei quantos zeros, 394, 2022, traço 13, 48, 5, também, 395, 2022, traço 50, 48, 5, 424, 2022, 83, voto por, nos termos da minuta do despacho em anexo, conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas a seguir. Eu não vou ler todos, acho que vocês podem colocar para o pessoal ler, mas são diversas, né, eu cadulo boa parte delas, e o voto está disponível, né, então depois é possível ler. E aí, e para por mérito, para no mérito, então, dar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela Arteon Z3, Arteon Z2, o Irapuru e CPFL Sul 2, dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interpostos pela Arco Verde, pela C3E, CPFLT, CEMIG-GT, CGT-Eletro-Sul, CHESF, CETEP, EBTE, EDP Litoral Sul, Eletro Norte, Evrecy, Furnas, Argo, isso aqui são, isso aqui tem que ler tudo, Energiza para transmissora de energia, um, Energiza para transmissora de energia 2, Energiza Amazonas transmissora de energia, Energiza Paranaita, transmissora de energia, linhas de Macapá, transmissora de energia, linhas de Xingu, transmissora de energia, linhas de Taubaté, transmissora de energia, Equatorial e Taesa. E negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela AETE, CopelGT, ElectroD, Enel São Paulo, ETAPE, ETB, ETC, ETEM, ETM, ETVG, GSTE, IE, Aguapei, IE, Japi, IE, Tibagi, MGE, TCC, TME, TPE, Transnorte, TSE, TSM, IEPinheiros e ESU. Considerando para estas duas últimas o pleito original, não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Matrincham, transmissora de energia, ETP Norte, não conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas, ETM, Neoenergia Dourados, transmissão de energia, bem como dos pedidos de reconsideração complementares interpostos pela IESU e IEPinheiros para, de ofício, dar-lhes provimento, de ofício, homologar os ajustes das receitas anuais permitidas e das parcelas de ajuste que constam da nota técnica 044-2023-SGT-ANEL de 17 de março de 23, definidos como autotutelares, alterar os anexos da resolução homologatória nº 3.607 de 12 de julho de 22, nos termos do que consta a nota técnica 044-2023-SGT-ANEL de 17 de março de 23, determinar que as alterações previstas nos itens anteriores ocorram no reajuste anual das receitas do ciclo 23-24 conforme regras de transmissão e submódulos do PRORET aplicáveis, considerando a correspondente atualização dos valores e estabelecer que eventuais resultados publicados que não reflitam análise realizada nos termos da nota técnica 044-2023-SGT-ANEL de 17 de março de 23 sejam direcionados para a superintendência de gestão tarifária para ulterior análise do caso no ciclo 23-24. Bem, vou também cumprimentar aqui o Wendel que fez a apresentação técnica, cumprimentando também todos os que foram citados tanto por ele quanto pela diretora Agnes, servidores da ANEL, demonstrando aí realmente a capacidade que a ANEL tem para análise e nos ajuda aqui na deliberação. Agradecer e cumprimentar a diretora Agnes também pelo voto e agradecer principalmente porque ela não leu a fundamentação e, claro, não leu a fundamentação porque estava tudo muito claro e explicado pelo servidor Wendel, especialista em regulação, em votação. Eu voto com a relatora. Eu também voto com a relatora. Eu acompanho o voto da relatora e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas citadas no dispositivo, dar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas citadas no dispositivo, dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas citadas no dispositivo, negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas citadas no dispositivo, não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela empresa citada no dispositivo, não conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas citadas no dispositivo, de ofício homologar os ajustes de receitas anuais permitidas das parcelas de ajuste que constam na nota técnica número 44 de 17 de março de 2023 da SGT, definidos como autotutelares, alterar os anexos da resolução homologatória 3.607 de 12 de março de 2022, nos termos do que consta da nota técnica número 44 de 2023 da SGT, de 17 de março, na verdade de 2023, determinar que as alterações previstas nos itens anteriores ocorram no reajuste anual das receitas do ciclo 2023-2024, conforme regras de transmissão e submódulos do PRORET aplicáveis, considerando a correspondente atualização dos valores, e, por fim, estabelecer que eventuais resultados publicados que não reflitam a análise realizada nos termos da nota técnica número 44 citada, sejam direcionados para a superintendência de gestão tarifária para a ulterior análise do caso no ciclo 2023-2024. Solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo apregoe o próximo item, por favor. Item 7, processos 48.500.000.361.2022.65 e 48.500.000.391.2021.91. Assunto, requerimento administrativo protocolado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, com vistas ao ressarcimento de custos incorridos pela disponibilização das usinas termoelétricas Santa Rita, Santana II e Santana, no período de novembro de 2020 a maio de 2021. Nos termos da portaria MME 416 de 2020, alterada pela portaria MME 415 de 2020. Diretor-relator, Elvio Guerra, informa que é um pedido de sustentação oral para este item. Bem, eu vou dispensar a leitura do relatório, considerando que esse processo estava no bloco e disponível para a leitura de todos e todas, desde a última quinta-feira. E vou passar diretamente ao, exceto se algum dos diretores ou a diretora Agnes queira que faça a leitura, então vou passar diretamente à sustentação oral. Perfeito. A sustentação oral será realizada pelo senhor Paulo César Magalhães Domingues, representante da Eletronorte. O senhor dispõe de dez minutos, para o tanto. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora da ANEL e agradeço a possibilidade de fazer essa sustentação oral. Bem, eu vou tratar aqui do ressarcimento integral dos custos de instalação e operação das térmicas emergenciais que foram disponibilizadas no Amapá por ocasião daquele apagão que ocorreu em novembro de 2020 e focar em dois aspectos principais desse ressarcimento integral de custos. O ressarcimento do custo de operação, o ressarcimento do custo de capital, que não foram, no nosso entendimento, considerados adequadamente. Bem, eu vou fazer um histórico breve aqui, cronológico. Dia 3 de 11 de 2020, então, teve um incêndio no transformador da substação Macapá da LMTE, que deixou 13 municípios dos 16 municípios de estados em blackout, impactando a população de mais de 700 mil habitantes. No dia 6 de novembro, três dias após, o Ministério publicou a portaria 406, determinando a Eletronorte a contratação de térmicas emergenciais para atendimento a esse estado. No dia 11 de novembro, ou seja, cinco dias após a publicação da portaria, a Eletronorte já tinha concluído a tomada de preços, a aprovação da contratação de duas termoelétricas, Santana 2 e Santa Rita, e emitida a ordem de serviço, ou seja, cinco dias após a emissão, as térmicas já estavam embarcadas para a instalação em Macapá. No dia 19 de novembro, foi emitido o despacho de que liberou a entrada e a operação dessas térmicas. Ou seja, 13 dias após a emissão da portaria, as térmicas já tinham saído do despacho do Anel. Ou seja, um recorde nunca acontecido no Brasil, numa situação como o que nós vivenciamos. No dia 24 de novembro de 2020, foi emitida uma portaria, a portaria 415, que alterou a 406 do Ministério, possibilitando que a Anel flexibilizasse os limites de eficiência e custos das térmicas e determinando a neutralidade financeira para a Eletronorte. A Eletronorte não poderia ter nem prejuízo, nem ganhos financeiros com essa operação. E também, dia 24, foi o fim do racionamento de energia. Bem, a portaria 406, então, como eu citei, ela foi alterada, e esses dois parágrafos foram acrescentados, o 10 e o 11, onde fala da neutralidade financeira para a Eletronorte e da eficiência de custos e do consumo específico das térmicas. Então, eu vou entrar aqui já no ressarcimento dos custos de operação. A Eletronorte apresentou um pleito de 52, em torno de 52 milhões, de todos os seus custos de operação, e a Anel reconheceu 47 milhões e 851. Ou seja, teve um não reconhecimento de 4 milhões e 187 milhões. E onde está a diferença? Qual o motivo dessa glosa? O principal motivo é que a Anel considera que o consumo específico, ou seja, sem flexibilizar o que está na portaria do Ministério, considerou que o consumo específico tem que ser da usina como um todo, e não da planta de imunidade geradora. Ora, em cinco dias, para contratar uma térmica eficiente, a Eletronorte foi extremamente eficiente para fazer essa contratação, mas contratou módulos, grupos geradores, cabinados com a potência de 1.2 megawatts, e que o consumo específico de um módulo é o mesmo de 20, 30, ou o número qualquer que seja do módulo. A usina que foi formada foi constituída por vários módulos de 1.2. Então, o consumo específico de uma unidade geradora é o mesmo consumo específico de uma planta, porque são unidades modulares. Adotar o entendimento da Anel, apresentado nas notas técnicas e na proposição de voto, teria inviabilizado o atendimento emergencial no estado da Amapá, no prazo que a gente considerou. Então, não seria possível, em cinco dias, contratar uma térmica com eficiência disposta na resolução 801 de 2017, que está aqui. A eficiência de 210 litros por megawatt-hora de combustível, para planta de 20 megawatt, e nós atendemos a eficiência da unidade geradora, que é a 289. Então, esse foi o motivo da glosa desses custos operacionais. E a Anel, no seu argumento, a área técnica, utiliza vários outros custos de operação de térmicas que foram implantadas emergencialmente. Isso aqui são duas da Eletronorte, que eu cito aqui, que foram contratadas também em caráter emergencial. Mas, olha só, desde a emissão da portaria do Ministério até o despacho para a operação comercial, a UTEA Araguaia, por exemplo, levou 282 dias. A UTEA Santarém, 234 dias. Eu estou comparando isso, a Anel está comparando isso aqui com 13 dias que foi instalada a nossa terra. Numa situação de Covid, numa situação, num período de Covid, num blackout do Estado, quatro dias de blackout total e racionamento do Estado. Nessas duas casos aqui, foi um risco potencial de déficit. Não havia déficit nos municípios. Bem, outro argumento da Anel é a questão da... que existe já um precedente semanal de flexibilização. E o argumento da Anel é que essa flexibilização foi para a manutenção das térmicas. Na verdade, não foi. A manutenção... Houve licitações para a contratação dessas térmicas. Não foi só a manutenção. E a cada portaria que era emitida, eram realizadas novas licitações e contratações com a desmobilização das anteriores. Então, aqui é o argumento de que foi uma manutenção, ele não está totalmente correto. E isso é conhecido da Anel. Na portaria, na nota técnica 104 de 2016, que tratou de uma dessas contratações, fala que, apesar de uma aparente continuidade das usinas, a Amazona GT necessita licitar para contratar as usinas. E mais adiante, a cada encerramento contratual, há uma nova licitação e novas empresas são contratadas. E aí fala da flexibilização que foi aplicada para esse caso de Manaus. Bem, quando a gente fala do custo, que o custo foi muito alto dessa contratação, eu trago aqui um exemplo. Essas térmicas operando na plena capacidade tiveram o custo de entre R$ 1.100 e R$ 1.200 no megawatt hora. Se a gente for comparar com o PCS, que foi feito um procedimento competitivo simplificado por essa agência, seguindo as diretrizes do Ministério, de Minas e Energia, em outubro de 2021, nós contratamos cerca de 30% mais barato. Sendo que esse contrato era de seis meses e o contrato do PCS é de três anos e oito meses, para prazo de contratação. Então, mostra que não é nada absurdo o custo de geração dessas térmicas que foram feitas em um período muito curto. O segundo pleito, em relação ao custo do capital que não foi também considerado pela ANEL. Eu cito aqui um relatório de preliminar de fiscalização da ANEL, desculpa, do TCU, que no seu parágrafo 109, determina que, dessa forma, além de não ter o custo do seu capital remunerado pela contratação de energia, a Eletronorte foi instada a assinar um contrato de locação de seus transformadores com a LMTE, assumindo todo o risco de contrato. Então, ou seja, ela estava preocupada com o eventual prejuízo que a Eletronorte estava tendo, por ser uma... a União ter o poder de controlador acionista majoritário. Em resposta, o Ministério enviou uma nota técnica 21 de 2021, por meio do ofício 295 de 21, que fala o seguinte, eu vou só falar a parte negritada de azul, evidencia-se, em resposta a esse parágrafo 109, evidencia-se a necessidade que sejam consideradas na apuração e avaliação de custos conduzidos pela ANEL, inclusive eventuais despesas financeiras associadas à operação, o que engloba a própria remuneração do custo do capital. Ou seja, está mais claro impossível de que isso, devido à efetivação do normativo. Então, por essa justificativa, o TCU retirou do seu relatório final de fiscalização o parágrafo 109, que entendeu que estava sendo atendido a essa preocupação com relação ao custo, à remuneração do custo do capital. Isso aqui mostra... A Eletronorte foi uma empresa eficiente, diligente, solidária, entramos sem ter nenhuma para ajudar o sistema a mapar, e a empresa que foi mais penalizada, caso a ANEL adote essa solução, essa decisão que está na proposição de voto. A nossa glosa do consumo específico foi de cerca de 4 milhões, 4 milhões e 200 mil reais, e o custo de capital, sem a correção da inflação, 9 milhões de reais, totalizando um prejuízo para a Eletronorte, para atender a essa necessidade humanitária, até, da sociedade da Amapá, de 13 milhões e 200 mil reais. Se a gente comparar com as multas que foram aplicadas para os responsáveis identificados pela ANEL, a LMTE teve uma multa de 3,7 milhões, foi considerada a maior multa em relação a percentual de Rol, até hoje aplicada pela ANEL, e o ANS, 5,7 milhões, totalizando 9,4 milhões. Ou seja, o nosso prejuízo de uma empresa que não tinha nada a ver com o problema, foi maior do que as multas aplicadas aos verdadeiros responsáveis. E o nosso pleito, então, a ANEL é que sejam reconsideradas essas glosas apresentadas na nota técnica, 140-2022, da SRG-SFF-ANEL, e que a Eletronorte seja remunerada pelo seu custo de capital dispendido, e com isso corrigido pelo IPCA, que já está na proposição de voto, e que os valores requeridos pelo Eletronorte sejam integralmente reconhecidos e reembolsados em parcela única, que também já foi reconhecido na proposição de voto. Era isso que eu tinha que apresentar, e obrigado pela atenção. Procurador Luiz Eduardo. Senhoras e diretores, senhora diretora Agnes, muito obrigado, Paulo. Um prazer em revê-lo aqui, representando a Eletrobras Eletronorte. A Procuradoria não emitiu, doutor, eu parecia nesse caso específico. Bem, eu também não vou fazer a leitura da fundamentação pela mesma razão, para não ter lido o relatório, vou fazer aqui apenas algumas considerações. Também quero cumprimentar o Paulo por estar aqui fazendo essa sustentação oral. O Paulo, que é engenheiro da Eletronorte, mas até recentemente foi o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, que fazia essa observação por conta da qualidade do Paulo. Eu queria fazer uma observação em relação a alguns pontos que foram trazidos pelo Paulo na sustentação. Nós fizemos algumas reuniões com as áreas técnicas e com a própria Eletronorte e nessas oportunidades a empresa trouxe o caso da operação emergencial para o atendimento na região de Manaus, como um precedente. E o nosso entendimento é de que não há correlação entre essas duas situações, entre a situação que está em discussão aqui e a questão lá de Manaus. nós estudamos o caso e concluímos que não se trata da mesma situação. E visto que em Manaus tratava-se da necessidade de usinas termoelétricas, da manutenção de geração de usinas hidrelétricas, já disponíveis e em condições de operar do Parque de Usinas Termoelétricas de Manaus, naquela região do estado do Amazonas, e não da instalação de nova geração. Então, foi por esse entendimento que nós defendemos que não se trata da mesma situação. E isso está tratado no voto entre os itens 52 a 56 do voto. Também faço referência aqui... Eu vou pedir para só replicar aqui na tela os itens 52 a 56, por favor. Também em relação ao ressarcimento do custo de capital, em que pese a manifestação que foi encaminhada pela própria Eletronorte também na sustentação oral, que o TCU já exarou o entendimento por meio de voto que foi formulado pelo ministro Benjamin Zimler, entendendo que as obrigações excepcionais assumidas pela Eletronorte deveriam ter sido previstas em um contrato, contemplando não apenas os deveres recíprocos da empresa em relação ao poder concedente, como a devida remuneração. Então, não há como nós tratarmos aqui de remuneração do capital. Isso está também destacado no meu voto em relação aos itens 150 a 153. Mas eu vou pedir para manter aqui os 52 e 53. Então, eu entendo com todo respeito à sustentação oral do Paulo porque não caberia aqui a discussão quanto à remuneração de capital. Eu também quero fazer aqui uma referência e vou deixar aqui o superintendente Alessandro Cantarino, se quiser fazer alguma observação, por favor, faça em relação à questão da eficiência. Nós também tratamos, e por isso eu pedi para manter os itens 52 a 56, que quando foram definidos os custos, os custos fixos e variáveis associados à geração dessas usinas, que haveria a cobertura dos custos observando os limites de eficiência e custos definidos pela ANEL. E considerou que os limites, também considerou os limites postos na resolução nº 801 de 2017. Mesmo com as alterações promovidas pela portaria 415 do Ministério, depois eu peço para o Alessandro se achar conveniente ou importante fazer alguma observação, elas possibilitaram que os limites de eficiência e custos fossem flexibilizados pela ANEL desde que preservado o menor custo total da operação, baseando-se no princípio da economicidade e o menor custo total de operação. Isso está no item 56 do voto, o que eu estou aqui fazendo uma leitura desse item. Considerando custos fixos, obviamente custos variáveis, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço. E eu vou passar aqui para o Alessandro Cantarino para que faça observações em relação a como foi tratado. Eu estou acompanhando o que foi tratado na nota técnica que instruiu esse processo pela área técnica. Bom dia, diretores. Diretor Elvio, obrigado. Vou tentar contribuir aqui a sua referência, porque talvez acho que seja o ponto principal em torno da discussão em torno da possível flexibilização do consumo específico. A portaria do Ministério foi editada, depois ela foi alterada. E esse conceito da flexibilização que está sendo apresentado pela Eletronorte está exatamente nesse ponto que você menciona, diretor Elvio, onde o Ministério, ainda que procure, e a gente entende dessa forma, procurar entender a situação excepcional e com as devidas flexibilizações, trouxe um conceito mais amplo. Esse conceito mais amplo, então, ele tratava de uma discussão em torno de custos e consumo específico que poderiam ser flexibilizados, desde que ainda mantido e incorporado minimamente um referencial de custo, quando ele, inclusive, traz expressamente a terminologia de menor custo total de operação. Então, durante a instrução, nós tivemos diversas interações com a Eletronorte, tivemos um trabalho feito pela área de regulação e econômico-financeira. Em parte das rubricas de custos, custos fixos, custos variáveis, custos, inclusive, de administração, que, inclusive, não existem referências regulatórias por parte da ANEL, a gente conseguiu reconhecer esses custos dentro do processo de validação dos custos operados pela Eletronorte. Quanto ao consumo específico, nós entendemos que a situação é bastante particular, o precedente trazido pela própria Eletronorte, já até mais recentemente na instrução da sua relatoria, a diretora Elvio, trouxe alguns precedentes e o que a gente fez foi uma reavaliação para entender que naquela condição de Manaus, ainda que a Eletronorte tenha trazido aqui na sustentação que houve uma série de novas contratações, o fato é que, naquele momento, a gente estava numa transição regulatória onde se procurava introduzir dentro do arcabouço normativo um critério de eficiência na operação dos sistemas, ou seja, que o parque pudesse sendo, na medida que fosse sendo mantido, ter trocado máquinas para que pudesse ser mais eficiente. E em Manaus foi exatamente essa situação. Existiam usinas existentes e, por conta daquela situação bastante particular em Manaus, inclusive, que tinha um processo mais duradouro, a NEL ali se dedicou, fez uma discussão de consulta pública, inclusive, ouvindo a contraparte que efetivamente atenderia o pagamento desses custos e, naquela situação, depois desse debate com a sociedade, decidiu por flexibilizar o consumo específico daquelas unidades, entendendo que não faria nesse sentido um processo de retrofit naquelas usinas para torná-las mais eficientes, já que elas seriam descomissionadas. E aí, voltando para fechar o ponto, diretor Elvio, na nossa avaliação que a gente identificou, esse critério de flexibilização da portaria foi analisado num sentido mais amplo e as devidas flexibilizações a gente enquadrou na questão dos demais custos além do consumo específico. Obrigado, Alessandro. Eu faço também aqui, por fim, uma observação que eu até entendo a comparação que o Paulo fez em relação ao PCS. Mas, desculpe, Paulo, mas acho que não é uma boa referência, porque no PCS, de fato, nós estávamos numa situação diferente e absolutamente excepcional. Então, acho que ali não há como se comparar com o valor, embora também excepcional no caso do Amapá, porque tinha um Estado com um blackout, mas a questão do PCS, as condições que foram estabelecidas no edital eram bastante particulares. e também faço uma referência aqui, porque quando nós falamos do sofrimento e reconhecido aqui o sofrimento que passou o povo do Amapá, os amapaenses, os brasileiros que vivem naquela região, sofreram, reconhecemos isso. Também reconheço aqui o trabalho da Eletronorte, que fez um trabalho excepcional ali para que pudesse ser superada daquela crise naquele momento. Mas eu fico lembrando aqui também que esse valor ressarcido, esse valor que foi gasto pela Eletronorte para encontrar a solução ali para a região, ele é pago por encargo de serviço de sistema e pago por todos os consumidores do país. então é mais um elemento para que nós observemos aí a questão do próprio Amapá, que também seria um onerado, vai ser onerado por esse ressarcimento e nessa linha eu entendo que tem que ser ressarcido os custos, obviamente, mas entendo que a questão do custo de capital, a remuneração de custo de capital não me parece de fato adequada. Bom, dito isso, eu vou passar diretamente a leitura do dispositivo diante do exposto que consta nos autos dos processos 48.500.000.391.2021.91 e 48.500.000.361.2022.65, voto por autorizar o ressarcimento financeiro à Eletronorte no montante de R$ 42.819.280,71, referenciado a maio de 2021, relativos aos custos financeiros e variáveis incorridos com a operação excepcional e temporária da UTE Santa Rita, da UTE Santana II e da UTE Santana, e com as ações necessárias para a instalação e operação da UTE Santa Rita e da UTE Santana II. No período de novembro de 2020 a maio de 2021, nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 406, 2020, alterada pela portaria também do Ministério de Minas e Energia, número 415, de 24 de novembro de 2020. Este ressarcimento deverá ser efetuado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, por meio de encargos de serviços de sistema, em parcela única, adotando o critério de rateio entre os agentes pagadores, se identificar o ESS, que é o Encargo de Serviços de Sistema, por restrição de operação, a ser alocado em todos os submercados do sistema de delegado nacional, no período, no primeiro processo de contabilização e liquidação financeira, após a publicação do ato decisório, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado entre maio de 2021 e o mês anterior ao da contabilização do ressarcimento pela CCE. É o voto em discussão. Eu queria fazer algumas considerações, doutor Elvo, nesse processo. Primeiro, mais uma vez, é agradecer a Eletronorte, a gente sabe a situação difícil que se encontrava naquele Estado, um Estado inteiro sem energia elétrica, no meio de uma pandemia. E vou fazer duas considerações, como veio na sustentação do Paulo. Primeiro que entendo ser justo a remuneração do capital, mesmo sendo o consumidor pagando. Contudo, vejo pouca possibilidade da ANEL aplicar isso, tendo em vista que o próprio Ministério, na hora que faz a portaria, limita a neutralidade da prestação na contratação. Então, assim, é um aprendizado, uma situação de extrema necessidade. Até nesse sentido, o Paulo, que no momento estava no Ministério, que estava lá contribuindo, inclusive com a portaria, na minha visão, o Ministério deveria ter contratado pelo custo de oportunidade daquele negócio e pagando uma taxa de remuneração, porque a empresa deixou de investir em alguma outra coisa com esse capital que ela usou. Então, na minha visão, teria que ser remunerada. Mas não vejo aqui, antecipando, a possibilidade da agência aplicar isso, tendo em vista que houve uma limitação na própria portaria. Esse é o primeiro ponto. E quanto aí, só para tentar esclarecer melhor, quanto à questão da flexibilidade do consumo específico, o Cantarinho explicou aqui que houve a flexibilização dos custos fixos, do custo de administração, só que, eu não sei se eu entendi bem a explicação, a portaria prevê essa flexibilização e limita nos limites da 801? Do custo total. Do consumo específico. Consumo específico, mas considerando a flexibilização, tem que levar em consideração o custo total. Foi essa observação que foi feita, inclusive, pelo Alessandro Cantarinho. Mas, pelo que eu entendi, eu queria, se ele pudesse esclarecer, o consumo específico foi limitado pelo consumo específico previsto na 801? Alessandro, você está sendo convocado aqui para fazer um esclarecimento. Sim, diretor Tilly, que ponto em especial, assim, acho que, porque, deixa eu voltar na explicação geral, acho que aí fico à disposição, a cláusula na portaria que menciona, a dispositiva na portaria, ela é uma flexibilização em sentido lato, trata tanto de custos quanto do consumo específico, mencionando a eficiência, mas ela conclui de que a gente deve continuar preservando uma avaliação do menor custo total de geração. Imagino, inclusive, como eu havia mencionado, tentando trazer uma espécie de limitação, ainda que excepcional e relevante à avaliação. O que nós desenvolvemos, então, durante a avaliação, foi de que, no consumo específico, a gente ficaria com os limites da 801, e aí, pelos argumentos que a gente dispôs na nota técnica, entendendo, ainda pela excepcionalidade do atendimento, que era um conceito importante de eficiência, e que ele seria analisado dentro de um conceito mais amplo, as flexibilizações. Portanto, a gente, em alguns outros custos, a gente reconheceu valores até acima de outros casos anteriores, inclusive alguns que foram citados ali na própria apresentação da Eletronorte, com, eventualmente, até custos fixos mais elevados, e avançando para outros custos, inclusive de gestão do empreendimento, hoje não regulamentados. Foi esse, basicamente, o conceitual da análise. Tá. Eu entendi. ver se eu estou fazendo a análise correta. Entendo que a portaria não deixa margem para eu apreciar o pleito da questão da remuneração de capital, ponto. Mas, quanto à flexibilização, o limite estabelecido pelo 801 foi da SRG, não é isso? que trouxe aquela... Entendeu que a flexibilização, pelo tema anel, poderá flexibilizar no melhor custo de... Desculpa que eu esqueci o tema aqui, mas... O consumo específico foi adotado, o apresentado, no 801. Obrigado, Cantalino. Continua em discussão. Está esclarecido, diretor Ricardo? Bem, em votação. Só um minutinho. Em votação, por favor. Eu voto com o relator. Só para esclarecer, a Agnes não... A Agnes não se encontra, ela precisou sair. Eu também acompanho o voto do relator. Bom, a diretora Agnes, ela precisou se ausentar. Então, declaro que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade dos presentes, autorizar o ressarcimento financeiro a Eletronorte, no valor de 42 milhões, 819 mil e 280 reais e 71 centavos, referenciado a maio de 2021, relativos aos custos fixos e variáveis em corridos com a operação excepcional e temporária das UTRs, Santa Rita, Santana 2 e Santana, e com as ações necessárias para a instalação e operação das UTRs, Santa Rita e Santana 2, no período de novembro de 2020 a maio de 2021, nos termos da portaria 406 de 2020, alterada pela portaria 415 de novembro de 24 de novembro de 2020, ambas do Ministério de Minas e Energia. E esse ressarcimento deverá ser efetuado pela CCEE, por meio de encargos de serviço de sistema, com atualização monetária pelo IPCA, acumulada entre maio de 2021 e o mês anterior da contabilização do ressarcimento da CCEE. Solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo, por favor, que anuncie o próximo item a ser deliberado. Item 1, processos 48.500.000.68.85.2022.60 e 48.500.000.775.2023.75. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitano e Eletricidade de São Paulo, S.A. e Nel São Paulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2024 a 2027. Diretor-relator, Ricardo Tille. O contrato de concessão de distribuição 162, de 1998, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. e Nel São Paulo, estabelece o dia 4 de junho de 2023 com data da realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 do procedimento de regulação tarifária PRO-RET, do que trata o cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. As informações relativas aos cálculos de perda técnica regulatória foram prestadas pela S.R.D. mediante a nota técnica 14 de 2023, de 13 de fevereiro. Em 15 de fevereiro de 2023, foi emitida a nota técnica 007 de 2023, que apresentou os procedimentos e metodologias utilizadas para a proposta de estabelecimento de limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Enel São Paulo para os anos 2024 e 2027. O memorando 16 de 23 de 17 de fevereiro informou que não há contrato bilateral de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Enel São Paulo. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, por meio do memorando 48 de 23 de 9 de março, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. Em 21 de março de 2023, a SGT se reuniu com a concessionária para discussão da proposta preliminar de cálculo de revisão tarifária. Na mesma data, a SGT se reuniu com o Conselho de Consumidores, o qual foi encaminhado a referida proposta. A SGT, por intermédio na nota até 47 de 23 de 21 de março, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da Enel São Paulo e o relatório. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Diretor Ricardo Tilly. Tendo em vista a questão dos números aí, a metodologia, solicitei à área técnica que fizesse uma apresentação para poder melhor o desconecimento. Bom dia a todos. Eu sou o Gustavo Godói, sou analista administrativo na SGT. Estou responsável por essa revisão tarifária da Enel São Paulo. E aqui eu apresento o efeito médio que está sendo proposto para essa consulta pública. Ele ficou em menos 1% do efeito médio geral ao consumidor. Na parcela A, temos um efeito combinado de 2,14% positivo. A parcela B com menos 0,38%. E os componentes financeiros ficaram nesse processo em menos 5,55%. Enquanto que a retirada dos financeiros do processo anterior está afetando em 2,79% o processo. Conforme podemos observar, o grupo de alta tensão não tem o mesmo efeito do de baixa. Principalmente, devido a agora estarmos calculando na parcela B a estrutura tarifária. Mas no grupo B, está para o grupo B2, que se refere ao rural. Esse ano está acabando o desconto. E por isso, esse efeito positivo em relação ao grupo de alta tensão. O subgrupo B1, que refere-se aos consumidores residenciais, está em 0,19%. Dentro da parcela A, temos nos encargos setoriais os seguintes efeitos. A CDE, o uso com menos 1,02% foi o mais negativo. Enquanto que a CDE escassez está em 1,16% e a CDE de geração distribuída em 0,80%. No transporte, fizemos uma estimativa para a rede básica e a rede básica fronteira. dado que esse processo conclui aproximadamente quando estiver terminando o processo de RAPTUT. A gente jogou um valor de IPCA em cima e estimamos aproximadamente que vai estar nessa faixa de 2,31% de efeito. Contra a compra de energia, ela está em menos 0,24%, sendo que os contratos de garantia física estão afetando em 1,49%, enquanto que Itaipu em menos 1,98%, principalmente devido às novas tarifas. Sobre as perdas elétricas, a SRD calculou 4,69% de perda técnica sobre a energia injetada. As perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão ficou em 8,40%, agora para 2023, e em 2026 ela chegará a 7,30% a meta. Quanto aos custos da parcela B, nós temos em menos 0,50% os custos operacionais devido à aplicação da metodologia de comparação, e anuidades em menos 0,04%, remuneração menos 0,32%, e depreciação 0,20%, todos eles devido à nova base de remuneração. No caso da remuneração versus a depreciação, essa base, a base líquida no caso da remuneração, ela teve um efeito negativo maior do que o Ockner, enquanto que na depreciação, a base bruta, ela teve um... a taxa de depreciação ficou maior do que a base bruta, sendo que o efeito ficou positivo em 0,20%. Receita irrecuperável em 0,41%, o DRO em menos 0,15%, e temos, então, sendo proposto agora, componente T, que refere-se à trajetória em 2,38%, e significa que os custos, eles estão acima da faixa de eficiência, e com essa trajetória aí, eles vão em direção ao limite superior. Temos componente PD praticamente em 0%, e componente Q em menos 0,84%. Os efeitos financeiros, estamos apresentando agora um valor que é estimado pela distribuidora de CVA, em menos... combinados aí, dão menos 1,74%, sobrecontratação em 1,16%. Também está ocorrendo a recomposição da conta de comercialização de Itaipu, em 2,48%, que refere-se a um diferimento que foi considerado em 2021. Os financeiros negativos que impactam mais aqui, referência à modicidade tarifária, seria o financeiro CDA Eletrobras em menos 0,24%, e o crédito de PIS com FINS em menos 6,68%. Os demais financeiros somados dão menos 0,52%. Sobre os indicadores de continuidade, no caso do DEC, está sendo proposta aí as horas de 7,12 horas a 6,39, a meta teve 2027, enquanto que para o FEC vai de 4,9% a 4,26% interrupções. Por fim, aqui eu apresento o cronograma desse processo. Amanhã, caso seja aprovada aqui, a abertura da contribuição inicia-se, o período dessa contribuição, que vai até o dia 12 de maio, teremos no dia 27 de junho a reunião pública ordinária para decidir sobre a revisão, e no dia 4 de julho já começam a ser aplicadas as novas tarifas aí em São Paulo. Agradeço a oportunidade. Nós aqui agradecemos, Gustavo, pela apresentação, pela didática e pela clareza que foi apresentado os números, e, dito isso, gostaria de fazer alguns comentários e passar direto para o dispositivo. primeiro, doutor El, que a parte que cabe gestão da ANEL na parcela, que é a parcela B, nós estamos tendo um decréscimo 0,40%. Além de não ter aumento, está tendo a diminuição da tarifa, e, no total, também está tendo um decréscimo. Lembrando sempre que isso são números provisórios, que são abertura de consulta pública, nós estamos recebendo contribuições de quem quiser participar, inclusive, principalmente, dos conselhos dos consumidores, até o dia 12 do 5. E aí, sim, e tem alguns números que foram apresentados pela própria distribuidora, como a CVA, que a gente vai fazer, a área técnica vai fazer a auditagem desses números. Pode ter algum tipo de variação, mas, a princípio, é uma abertura de consulta com um valor bem módigo, isso é importante para o consumidor. Posto isso, vou direto ao dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que a consta do processo 48500006885 de 2022, 48500000775 de 2023, voto por instalar a consulta pública pelo período de 46 dias entre 30 de março e 15 de maio de 2023, com sessão presencial no dia 11 de maio a ser realizada na cidade de São Paulo para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitano da cidade de São Paulo, S.A. A vigorar a partir de 4 de julho de 2023, a definir os correspondentes e definir os correspondentes limites de indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para os anos de 24 a 27, é o voto. Em discussão? Bom, eu só faço aqui uma observação em relação à nossa discricionariedade, como disse o diretor Ricardo Tille, em que nós temos pouquíssima flexibilidade quando tratamos de revisão tarifária, sempre com a parte de subsídios que chegam até a tarifa, sempre vindos de disposições legais. Então, eu sempre faço questão de dizer isso, a gente olhar aí a CDE, como foi destacado pelo Gustavo, que também falo aqui para o diretor Ricardo, ele está sempre muito atento a isso, também trabalhei com o Gustavo, mas eu faço aqui essa referência por conta de termos sempre algo que nós não podemos deixar de fazer, aplicar o que está na legislação. Então, grande parte dos reajustes e índices que decorrem de revisão tarifária, eles sempre estão ligados àquilo que pode ser, que deve ser aplicado pela legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Em votação. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e também informo que a diretora Agnes, embora teve a necessidade de se ausentar, ela deixou o voto acompanhando o relator. Então, eu declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar consulta pública pelo período de 46 dias entre 30 de março e 15 de março de 2023, com sessão presencial em 11 de maio de 2023, a ser realizada na cidade de São Paulo para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ANEL São Paulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, que para 2024 e 2027 solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo anuncie o próximo item a ser deliberado. O item 2, processo 48.500.001375.2023, dígito 87. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar protocolizado pelas centrais elétricas de Sergipe S.A. CELSE, com vistas ao reconhecimento de indisponibilidades expurgadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para a usina termoelétrica UTE Porto de Sergipe I, para fins de apuração de ressarcimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, da requerente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Diretor-relator, Fernando Mosna. Obrigado, Carlos Eduardo. Em 30 de abril de 2015, o consórcio GPE Sergipe sagrou-se vencedor no leilão de energia nova nº 3 de 2015, 21º lei, no produto disponibilidade com início de suprimento para 1º de janeiro de 2020. Em 23 de novembro de 2015, a portaria MME nº 530 autorizou o consórcio GPE Sergipe a se estabelecer como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da usine termoelétrica Porto do Sergipe I. Em 20 de junho de 2017, por meio da resolução autorizativa nº 6.431, a autorização para se estabelecer como PI foi transferida para as centrais elétricas de Sergipe, CELSE. Em 15 de março de 2023, por meio da carta sem número, a CELSE apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, contendo, em suma, os seguintes pedidos com destaque ou exposto no segundo item referente ao que se requer cautelarmente. O primeiro pedido da CELSE foi seja prontamente concedido efeito suspensivo pelo ilustríssimo diretor-geral com fundamento na Lei nº 9.784, de 1999, Norma de Organização Anel nº 1, aprovada pela Resolução Normativa nº 273, de 2007, e considerando a similaridade em termos exclusivos de forma com a decisão do despacho nº 478, de 2018, a fim de afastar a aplicação por parte da CCE do ressarcimento de que vale a cláusula nº 9 do CCAR da CELSE, até análise definitiva de mérito administrativo ao pleito ou hora realizada. E aí eu peço atenção a esse ponto, que é o que nós vamos apreciar. Caso não seja atendido o item 1, seja realizar a sessão pública extraordinária de sorteio de relatoria para possibilitar a deliberação tempestiva da medida cautelar para afastar a aplicação por parte da CCE do ressarcimento de que vale a cláusula nº 9 do CCAR da CELSE, até a análise definitiva de mérito administrativo pela diretoria da Anel, em caráter de urgência, nos termos do artigo 6º da Norma de Organização Anel nº 18, aprovada pela Resolução Normativa nº 698, de 2015, considerando o prazo envolvido antes de 30 de março de 2023. 3. Confirmando-se o mérito, aí já é o pleito de mérito, do pleito acima requerido, seja definitivamente reconhecido o direito da CELSE às indisponibilidades já expurgadas pelo ONS para o TEP Porto Sergipe I, determinando-se ao ONS que promova novo cálculo das indisponibilidades programadas, considerando o aludido expurgo para apuração do ressarcimento dos CCAR do agente pela CCE, desconstituindo-se, consequentemente, todos e quaisquer ONUs eventualmente imputados. Em 20 de março de 2023, na décima sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 21 de março de 2023, minha assessoria realizou reunião com a CCE. em 27 de março de 2023, ontem, realizei reunião com o representante da empresa, então aqui presente, o Lucas da Eneva e a Luiz Ângela da Eneva, com o intuito de que apresentassem suas considerações adicionais acerca do pedido de medida cautelar. Relatado no que interessa, passo a decidir. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, a portadoria não emitiu parecer nesse caso específico. Obrigado, Luiz. Trata-se de pedido de medida cautelar apresentado pelas centrais elétricas de Sergipe S.A., com vistas à não aplicação do ressarcimento de que trata a cláusula nona do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado até análise definitiva de mérito administrativo ao pleito hora realizado. Eu vou pular os itens que abordam a possibilidade de apreciar peloito cautelar, indo para o item 17. Pois bem, em juízo perfunctório próprio do atual momento processual, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pretendida. Explico. A CELS narra que, abre aspas, os CCARs determinam que a disponibilidade programada não será apurada nos três primeiros anos após a entrada em operação, sendo que, a partir de 1º de janeiro do quarto ano, é que será feita a apuração retroativa de eventual diferença entre a indisponibilidade programada verificada e a indisponibilidade programada declarada para o cálculo da garantia física, caso a indisponibilidade programada verificada exceda a programada declarada. O vendedor, no caso a CELS, deverá ressarcir o comprador pela energia não entregue. Fecha aspas. por uma questão didática, transcreva a seguir a citada cláusula nona do CCAR e vou fazer a leitura do que está negritado. No item 9.1. No mês de janeiro do quarto ano do período de suprimento do contrato, será apurado se a indisponibilidade programada verificada é igual ou inferior ao valor de indisponibilidade programada declarada para o cálculo da garantia física. 9.1.1. O vendedor deverá ressarcir ao comprador pela energia não entregue referente às indisponibilidades programadas verificadas que excedam o valor da indisponibilidade programada declarada para o cálculo da garantia física. 9.1.2. O ressarcimento ao que se refere a subcláusula 9.1.1 será descontado da receita de venda. 9.2.2.2.2. O ressarcimento será calculado com base no índice custo-benefício do contrato, que tem a fórmula algébrica abaixo. Voltando ao voto, conforme se pode notar, para os três primeiros anos cívicos contratuais, a valoração do ressarcimento pela energia, não entregue referente à indisponibilidade programada verificada, que excede aquela utilizada no cálculo da garantia física, ocorre por meio do índice de custo-benefício ICB, e não pelo preço de liquidação de diferenças PLD. Essa dinâmica foi implementada a partir do 18º Leilão de Energia Nova e perdurou até o 22º Leilão de Energia Nova. Ressalto, como já disse lá em cima, que a UTE Porto Sergipe 1 sagrou-se vencedora do 21º LEM, com forma de mitigar os riscos dos vendedores em suas paradas programadas nos três primeiros anos de operação. Afinal, assim os empreendedores têm previsibilidade dos valores para ressarcimento, ICB, na realização de eventual parada programada, ao invés de estarem sujeitos à variabilidade do preço spot PLD. Posteriormente, a partir do 23º Leilão de Energia Nova, permitiu-se ainda ao empreendedor que apresentasse ao ENS, até o dia 15 de dezembro de cada ano civil, o cronograma anual de indisponibilidade programada para o próximo ano. Mantido a forma de valoração implantada a partir do 18º LEM, ou seja, ICB nos três primeiros anos e PLD para os anos seguintes. Adicionalmente, conferiu-se para estes novos contratos uma franquia de horas, 1.440 horas, para falhas forçadas nos três primeiros anos após a entrada em operação comercial. No que se refere ao pleito da CELS, a requerente descreve que nos três primeiros anos de operação comercial foi solicitada e aprovada pela ONS a desconsideração das indisponibilidades decorrentes de ocorrências ou intervenções, conforme previsto no anexo 1º da Resolução Normativa nº 614 de 2014, revogada pela Resolução Normativa nº 1033 de 2022. Cita também que, abre aspas, ao encaminhar os valores de indisponibilidade da OTE para a CCE, o ONS deixou de aplicar as indisponibilidades já devidamente expurgadas, conforme preconizado na REN 614 de 2014, atual Resolução Normativa nº 1033 de 2022, em desconformidade às normas que regem o tema e submetendo à CELS a uma oneração excessiva a título de suposta indisponibilidade. E complementa que só identificou tal discrepância após manifestação da CCE por meio do chamado ativo nº 00068228, de 2 de março de 2023, em que a Câmara informou ter identificado a inconsistência dos dados de entrada para cálculo de eventual ressarcimento da UTE. Nesse ponto, é importante ressaltar primeiramente que a Resolução Normativa nº 614 de 2014 trata de apuração de indisponibilidade para fins de verificação de lastro, garantia física, o que não se confunde com a entrega de energia, objeto da cláusula nona do CCAR. Adicionalmente, sobre este aspecto relatado pela CELS, destaco que em reunião de minha assessoria com a CCE, foi esclarecido que em janeiro de 2023, identificou-se a falta de dados de disponibilidade verificada vinculada à parada programada, DVPP, referente a julho de 2022, em virtude de erro no envio pelo ANS à CCE. Esse ponto, por sua vez, acarretou o aumento na indisponibilidade da usina, ou seja, a usina havia sido considerada indevidamente como indisponível durante todo o mês de julho de 2022, o que implicaria em um ressarcimento pela CELS da ordem de cerca de 540 milhões de reais. Ciente da falha e de seus rebatimentos comerciais, de forma diligente e com apoio do ANS, a CCE realizou a retificação dos dados de DVPP de julho de 2022 por meio do processo de recontabilização nº 4.776, o que reduziu o valor de ressarcimento devido para a ordem de 119 milhões de reais, o que representa cerca de 70% da receita fixa mensal da usina. A citada operação foi, então, objeto do referido comunicado ativo da CCE à CELS. Avançando no pleito da CELS, o cerne da questão reside na consideração, ou não, dos expurgos tratados pela Resolução Normativa 614, de 2014, na DVPP, que, por sua vez, são dados de entrada do cálculo da taxa equivalente de interrupções programadas para fins de ressarcimento dos CCARs do Caderno de Receita de Venda de CCAR das Regras de Comercialização. Pois bem, conforme citei anteriormente, em análise perfunctória, própria do momento de apreciação de pleito cautelar, não vejo relação entre a Resolução Normativa 614, de 2014, que trata de lastro, e a apuração de ressarcimento da cláusula nona do contrato do CCAR, que trata de energia. Tampouco há, no arcabouço regulatório, resoluções normativas e regras de comercialização, ou no CCAR, qualquer determinação para que os expurgos da referida Resolução Normativa sejam refletidos na DVPP. Com fulcro em tal razão, reputo ausente, no caso corrente, a fumaça do bom direito, o que, por si só, já se constitui um motivo suficiente para o afastamento do pedido cautelar pretendido. Estando ausente, um dos requisitos autorizadores entendo incabível a concessão da cautela requerida. Por fim, destaco que a CELS apresenta ainda, em seu pleito, a suposta similaridade de seu caso com o despacho Anel, número 478, de 2018, que deu provimento para a suspensão cautelar do valor de ressarcimento anual por geração abaixo da inflexibilidade contratada para o ano de 2017, da UTE Candiota 3, até a decisão de mérito sobre o pedido de análise de valores e do parcelamento solicitado pela empresa. Na oportunidade, os relatórios emitidos pela CCE até novembro de 2017 apresentavam o pleno atendimento da entrega da inflexibilidade pelo TEC Candiota 3, o que, por sua vez, teria induzido a empresa a realizar a manutenção em dezembro de 2017. Entretanto, em janeiro de 2018, a CCE identificou o erro no referido de relatórios e a retificação conduziu a um débito de R$ 57 milhões para a empresa por não atendimento do requisito de inflexibilidade para o ano. De maneira diversa, no caso da CELS, o erro identificado pela CCE não induz o agente a nenhuma tomada de decisão, tampouco tem o condão de aumentar valores de ressarcimento do TEC Porto Sergipe. Pelo contrário, já houve redução significativa. Dessa forma, entendo que o despacho número 478 de 2018 não guarda similaridade com o pleito da CELS. Pendente, ainda, análise de mérito, o processo deverá ser avaliado pelas Superintendências de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, e de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, resguardado de direito ao contraditório e ampla defesa. Dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo número 478, 08.500.0013.75.2023.87, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pelas Centrais Elétricas de Sergipe, CELS, em face da aplicação do ressarcimento de que trata a cláusula nona do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regular de CCAR. Em discussão? Só tenho uma dúvida aqui quanto ao... Entendo que você está não está catando o pleito cautelar. Não tem que ter no dispositivo uma determinação para emitir para a área até para poder instruir o processo principal? Então, eu confesso até que é uma dúvida que normalmente eu tenho, porque quando tem o sorteio, como atribuição da diretoria é apreciar o pleito cautelar, mas em primeira instância é a superintendência, particularmente eu entendo que não deveria, porque seria próprio, a partir do momento que a gente aprecia o pleito cautelar, posteriormente, ter análise em primeira instância pela superintendência. Então, eu não fiz o encaminhamento, apesar de fazer o último parágrafo da fundamentação, só com o registro, mas não com o encaminhamento próprio. Foi essa dúvida que eu tive, se tem, assim, está óbvio que se colocasse no dispositivo uma maneira de registrar isso de maneira mais contundente, acho que faz parte do processo, mas deixa claro. Eu também penso da mesma forma, não sei se podemos ouvir o secretário-geral, mas, de qualquer forma, até para o acompanhamento pela auditoria interna, que eu acho que vale a pena a gente colocar essa observação, se o diretor Fernando concordar. Não havendo problema, eu acho que fica bem mais clara a decisão de direcionamento às superintendências. Então, eu vou pedir para fazer o ajuste, colocando mais um item no dispositivo, determinando esse encaminhamento para as superintendências, para análise em primeira instância, e acredito também que coloque isso aí como um procedimento de agora em diante, quando tiver uma situação como essa, para, em que pese, ter apreciação pelo colegiado, ter um encaminhamento para a superintendência já no voto, no dispositivo. Exato. E a gente está em processo cada vez mais de estudos na Secretaria Geral, que a gente vai compartilhar com o colegiado futuramente, que a ideia seria, quando chegar a um processo de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, você duplicar os processos e tratar em altos apartados, de forma que as unidades técnicas já pudessem antecipar a análise do pedido principal, dando efetividade e celeridade à análise, enquanto que o colegiado julga o pedido de medida cautelar sem que tenha que atrasar o processo de análise de mérito até o julgamento da medida cautelar. De forma que, ao analisar o pedido de medida cautelar em sendo deferida ou indeferida, o processo retornaria à superintendência e seria apensado ao processo que já caminhava. A ideia de tentar dar celeridade e efetividade à análise. Alguma outra observação? Diretor Ricardo, em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e informo que a diretora Agnes, embora tenha se ausentado, ela deixou o voto dela acompanhando o relator. Então, eu declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu, por conhecer e no mérito, negar provimento ao pedido de medida de cautelar interposto pelas centrais elétricas de Sergipe, S.A., CELSI, em fase da aplicação do ressarcimento e que trata a cláusula nona do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCAR, com o que será adicionado pelo diretor Fernando em relação ao encaminhamento para as superintendências que tratam do assunto. eu creio que esse era o último processo, o último item da pauta. É isso, não é? Então, eu declaro encerrada agradecendo a todos e todas que nos acompanharam e que participaram dessa reunião, o procurador geral Luiz Eduardo, o secretário-geral Carlos Eduardo, o diretor Ricardo Tille, o diretor Fernando Mosna e a diretora Agnes e declaro encerrada essa reunião. Obrigado.